Bom, hoje o assunto do programa é a bicicleta com o estilo de vida e para começar esse bloco a gente fala com a colega, com a Mariana Baile, que vai nos dar dicas para iniciantes em ciclismo, Mariana. Exatamente, Helena, tudo como vai? Boa noite aos nossos convidados, tudo bem? A minha dica de hoje é para quem está começando justamente aí a se interar, a querer andar de bicicleta, inserir a bike aí no seu dia a dia, seja para ir trabalhar, seja para as atividades cotidianas ou mesmo como forma de fazer exercício e passear um pouco finais de semana ou durante a semana. Então eu vou falar sobre o projeto Bici Anjos, é um projeto formado por pessoas voluntárias que dão orientações aí e até acompanham os iniciantes no ciclismo nas suas primeiras pedaladas. Então esses anjos que acompanham as pessoas, são os ciclistas mais experientes, vão acompanhar aí os novatos, dar as orientações, dar dicas sobre manutenção da bicicleta, segurança, quais os equipamentos de segurança, sinalização, precisam ter na bicicleta e dar dicas sobre o trânsito também, como se portar, ter uma direção cuidadosa, respeitando aí os pedestres, se colocando no trânsito com segurança em relação aos carros, tudo isso é fundamental para quem vai começar a andar de bicicleta por Porto Alegre. A gente sabe que o trânsito aqui é bem complicado, mas sempre tem espaço para as bicicletas e está crescendo cada vez mais. E é importante também porque eles acabam dando, inclusive, um acompanhamento emocional, mostrando quais são as dificuldades, trocando experiências. Acho que essa troca é bem importante para quem vai começar qualquer atividade nova. Então, quem quiser entrar em contato com os BC Anjos, entra pelo blog deles, que é o www.bicanjo.wordpress.com e lá você tem mais informações e pode, inclusive, receber a ajuda de um anjo que vai ensinar e guiar você pela cidade. Acho importante essa dica, né, Helena? Muito importante. Mari, obrigada. Até certo, até mais. Até mais. E a gente segue aqui o papo sobre o uso de bicicleta como meio de transporte, como estilo de vida, até como negócio que nós estamos conversando com a Silvia Ponte, ela que é uma das proprietárias do VUP Bicicafé, e com o Gabriel Caverna, que também é comerciário. E aí, tá, os dois têm como atividade, né, já como meio de sobrevivência, até trabalhando com isso e ter a bicicleta na sua vida. Isso que a Mariana falou agora, Gabriel, assim, até de se respeitar mais o trânsito, de ter um conhecimento. Vocês notam também que as pessoas que são adeptas, elas estão preocupadas com isso, assim, até do pedestre, porque tem muito pedestre atropelado, né, por ciclista. Tem. Eu tenho, eu acho que eu tenho, eu falo isso porque eu trabalho hoje com venda de bicicleta e realmente as pessoas... Onde é que é a loja aqui? É a Bike Tech, ali na 24 de outubro. É, o que que acontece? Eu acho que as pessoas chegam com medo. O trânsito, ele dá medo, mas eu tenho notado uma coisa muito legal e acho que 100% das pessoas concordam comigo, o respeito. Eu vim agora subir aqui o morro da TV com chuva, né, é, eu acho que chuva não é, não é muito legal, às vezes, sei lá, molhar tudo. E as pessoas, é, não é, não é legal, acho que pra pedestre, pra carro, pra todo mundo, atrapalha um pouco, mas beleza, tu tem que vir, depois tu para, dá risada. Eu acho que todo mundo acaba, infância, tomando banho de chuva, mas eu noto... Não tem uma capinha de chuva? Tem, tem pra tudo, pra bicicleta, hoje em dia o comércio é grande pra isso. Mas os carros, eles, eu não recebi uma buzinada, uma. Os caras desviaram mais de um metro e meio, esperaram, teve carro que esperou eu ir passar uma rua pra ele entrar, então isso antes eu recebia buzinada, tal, tal, tal. Então fica dito que aí pros motoristas, quando tiver em chuva, tiver um ciclista na frente, espera um pouquinho, porque a chuva, assim como o teu carro perde a estabilidade, é uma bicicleta mais ainda. Então, né, fica dito. É, não só em dias de chuva, né? Não, tudo, claro. Claro que sempre. Mas a chuva, prestar um pouco mais atenção, abrir pro ciclista um metro e meio, porque afinal não é... Eu acho que as pessoas têm que ser mais humanas e menos máquina. Claro. Ali tem uma vida. Seja no carro, seja na moto, na bicicleta, no caminhão, no ônibus. Pra todo mundo, assim como a gente, ciclista, respeita ali aquela pessoa que tá, né, atravessando a rua, que vai... Todo mundo, eu acho que a lei é clara e não é pela lei, é pela vida. Pensa na vida, não na lei. O maior protege o menor, assim como as pessoas protegem o filho, as crianças, ali tem uma vida. Então, vão com calma, todo mundo vai chegar em casa, no seu trabalho, né? É, porque independente de motorista, ciclista, todos nós somos pedestres, né? E hoje em dia, cerca, sei lá, de 80% das obras que são feitas no espaço público é feito pros veículos e pro estacionamento deles e pra locomoção deles. E cada vez menos a cidade é voltada pras pessoas, né? Cada vez mais estão atravessando espaços que antes eram públicos, né? O que todo mundo podia acessar com vias, com trincheiras, com... Então, isso é muito preocupante, né? A gente tá parando de olhar, independente de toda essa questão da mobilidade, a gente tá parando de olhar pro ser humano e tá se preocupando com coisas que talvez a longo prazo sejam completamente... Silvia, tem muitas mulheres andando de bicicleta hoje? Muitas moças, muitas mulheres... Tem, tem, assim como tem homens e tem mulheres. É, eu acho que tipo... Eu digo como meio de transporte, né? Como meio de transporte. Não, só como meio de transporte. Não, claro, ainda causa estranhamento. Às vezes acontece bastante de estarmos nós três, uma na oficina consertando um pneu, a outra ali servindo um café e entra alguém e pergunta, quem que é o dono aqui? Eu digo, nós. E como assim, né? Três mulheres num comércio de bicicleta e coisa, né? Rola, eu sinto que rola um pouco de estranhamento ainda, mas vamos conquistando o espaço. E a mulher também tem aquela coisa de ser fashion, né? A coisa da moda. Vocês têm roupas pra se adaptar pra mulher poder andar melhor? Porque, por exemplo, o Gabriel hoje veio com seu shortinho. A Silvia também tá de shortinho. Ah, eu tô sempre de vestido, mas eu tô sempre de shortinho, claro. Mas tem que ser uma coisa confortável e que sim... Tem, claro, claro. Parece que pro homem, pra vestimento do homem seria mais prático, assim. A mulher às vezes quer botar um vestidinho, que a Silvia conseguiu fazer bem bacana. É, tem. No dia de chuva tem a capinha, que a gente já viu. Tem, tem capinha. Existe um blog também muito bacana chamado Poa Cycle Chic, né? Porto Alegre Cycle Chic. Porto Alegre Cycle Chic, que fotografa pessoas que usam roupa no dia a dia pra pedalar. É que bacana. Não é roupa esportiva, não. É roupa do dia a dia. Existe hoje uma cultura... O comércio da bicicleta, umas amigas nossas lançaram uma capinha chamada o Bike Drops, que é uma capa de chuva super aerodinâmica. A chuva passa e, né? Então, não é só... Hoje em dia, o ciclismo urbano é visto por empresas, fabricantes de bicicleta, fabricantes de tudo. Então, é muito... Então, cresce um comércio. A VUP começou assim. O comércio de bicicletas, nesses últimos dois anos, abriu, assim, várias lojas. Como é que vocês vêm, assim, analisando mais rapidinho, assim, primeiro ciclovias e, segundo, bicicletários, assim, estacionamentos para as bicicletas nos vários lugares, para quem está se locomovendo, aqui em Porto Alegre, especialmente? É, assim, a questão das ciclovias em Porto Alegre está crescendo. Existem alguns... Existe uma... Eu acho que vários problemas que poderiam ser solucionados facilmente nas ciclovias, tá? De Porto Alegre. A gente está sempre debatendo com os nossos administradores públicos, né? Então, ela anda muito devagar em Porto Alegre. Infelizmente, só tem 20 quilômetros em seis anos. Quer dizer... Bom, desculpa. É muito, 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 muito fraco, assim. É uma luta bem grande. É uma luta grande. É, inclusive, no próprio dia 25, foi publicado pelo diretor da EPTC, Wanderlei Capelari, um texto sobre... sobre essa questão da ciclovia e tal, e... Desculpa, mas eu li aquele texto, pra mim, parecia uma grande piada, assim, porque é muito diferente o que se... A experiência que tu tem naquela ciclovia da... Do que vendem a ciclovia. Eu só digo assim, senhor Wanderlei Capelari. Ele quer mandar recado. Senhor Fortunati. Andem de bicicleta em Porto Alegre. Tenham essa experiência, vão para os seus trabalhos. Pelo menos uma semana, duas semanas. Só isso. Andem nas ciclovias. Se vocês, assim como a gente reclama da saúde, porque diz, ah, nossos políticos não frequentam hospitais públicos. Façam isso. Façam teste. Vê como você se senta e vê como a gente se sente. Não difere muito na realidade. Eu acho que é isso aí. E deixar até um apelo aqui pro pessoal da TVE, colocar um bicicletário também pros funcionários, né? Então, acho que... Olha aí, pessoal da TVE. Olha aí, pessoal da TVE, né? Vão colocar um bicicletário, os funcionários vêm de bicicleta. Claro, não estão dizendo, não, vem essa lomba todo dia e tal, mas, poxa, legal, a gente tá com umas pernas bonitas aí, graças à bicicleta também, né? Tá certo. Olha, tu trouxesse uns quantos endereços, né, de sites. A gente vai colocar depois na nossa página no Facebook. Perfeito. Do Cidadania, facebook.com.br Cidadania TVE. A gente vai colocar ali os sites. Ele trouxe vários. O Gabriel trouxe vários sites, assim, que informam não só essa questão da roupa, que tu falaste de ser fashion, mas também de várias informações sobre quem quer ser usuário de bicicleta, aquele do cotidiano. Muito obrigada pela vinda de vocês hoje aqui. Nosso tempo, viu como foi rápido? Foi rápido. Foi demais até. Mas obrigada, a gente volta a falar com certeza em outros momentos. Nós agradecemos, como sempre, a sua companhia. E lhe desejamos uma boa noite. Até amanhã. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto